Mente Mente Paisagem aberta Isso me serve Calma Descoberta de neve Isso me serve Isso me serve Se meus pés traçam o destino de uma montanha Metade do que fica pra trás é medo E o resto que revo comigo é leve Se meus pés traçam o destino de uma montanha Metade do que fica pra trás é medo O resto é leve A cada novo lugar Eu derrubo as ruínas Construí Ringas Ringas Vento vai E antes me toca a pele E eu já nem sinto mais o tempo Isso me serve Se meus pés traçam o destino de uma montanha Metade do que fica pra trás é medo E o resto que revo comigo é leve Se meus pés traçam o destino de uma montanha Metade dolla Metade do que fica pra trás é medo E o resto é leve Amém